Olá, meu nome é Boaz de Oliveira. Olá, meu nome é Priscila Bibiano. E nós somos o Dua Mistremes. Já deixe seu like, inscreva-se no canal. Compartilhe. E coloque nos comentários o que você achou do vídeo e sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto